Olá pessoal, muito boa noite. Tô fazendo esse vídeo rapidinho aqui, gente, porque amanhã é sábado e nós vamos passar o final de semana muito difícil se vocês não ajudarem, gente, porque as ações acabaram e essa semana não consegui o valor pra pagar nota. 1126 reais, se eu não me engano. 1186. Eu não consegui o valor. E aí, gente, se eu não pagar essa nota até amanhã cedo, eu não consigo pegar a ração no final de semana. Acabou a ração dos gatos, os cachorros, os cavalos. Será que meus animais vão gritar de fome no final de semana, gente? Por favor, eu sei que é final de mês, mas a gente precisa dessa ajuda e é urgente. Até amanhã cedo. Gente, se eu tiver 10 madrinhas, porque eu tenho, já consegui uma parte, pequena parte do dinheiro. 10 pessoas me doando 100 reais cada uma, a gente quita agora. 5 pessoas doando 200, a gente quita agora. Vamos lá, gente. Vamos fazer uma forcinha aí, pra ajudar pra eles poderem comer no final de semana. Conto com vocês.